Uou! Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, é sempre muito bom estar com vocês. No vídeo de hoje eu vou contar curiosidades sobre nomes de marcas. É isso mesmo. Por que Google se chama Google? Oum se chama Oum? Nestlé? Starbucks? Então, essas marcas aí, eu vou falar pra vocês por que que essas marcas têm esses nomes. Pra quem tá pela primeira vez aqui no canal, o meu nome é Jaco, sejam muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, deixa aquele like, ative as notificações pro YouTube avisar você de quando eu postar um vídeo novo. E bora começar o vídeo. O nome da gigante da internet, Google, na verdade surgiu de um erro da escrita. Mas vamos contar essa história desde o início. Existe uma expressão, o que representa o número 1, seguido de 100 zeros, que é o Google. Essa expressão foi criada por Edward Kuzner, um matemático. Certo dia ele pediu ao seu sobrinho para dizer uma palavra que representasse o maior número que podia imaginar. O garoto, meio sem saber o que fazer, disse Google. E daí? Como que o Google virou Google? Essa é a parte mais doida da história. Os criadores iam receber um cheque no valor de 100 mil dólares de um investidor para dar aquela alavancada nos negócios e tornar o Google uma empresa para valer. Ao passar o cheque, o investidor perguntou qual seria o nome da empresa. Logo, os caras disseram Estamos pensando em Google. Ignorância, por ter ouvido mal, o cara pôs Google no cheque, o que obrigou a usarem esse nome. Eu disse que alguém duvide dessa história. Ela foi contada pelos próprios criadores do Google. E a Google hoje, ou o Google, é esse gigante da internet aí que todo mundo acessa, é incrível mesmo. O que seríamos de nós mortais sem o Google? E agora falando do Omo. Sabe aquela marca de sabão em pó, Omo? Por que Omo é Omo? Em 1975, a marca Omo, de origem inglesa, foi lançada no Brasil pela Lever, nome adotado pela filial da Unilever do país. Desde então, brasileiros se perguntam o que quer dizer Omo em inglês. Segundo a Unilever, Omo é a abreviatura da expressão inglesa Old Mother Omo, que significa velha mãe coruja, usada para definir a sabedoria e o zelo materno. A ave foi estampada nas caixas do sabão lá na Inglaterra, mas aqui no Brasil nunca foi usada a ave nas caixas de Omo. Mas hoje eu acredito que o Omo é o sabão em pó mais vendido no Brasil e domina o mundo. E o que quer dizer o nome Nestlé? Sabe a Nestlé, que tem aqueles chocolates deliciosos e várias outras coisas da marca? A Nestlé foi criada modestamente. A marca foi criada por Henri Nestlé, ou seja, o sobrenome dele era Nestlé. Foi para salvar uma criança que Henri criou uma fórmula de alimento infantil misturando o leite da vaca, farinha de trigo, e açúcar. Nascia assim a farinha láctea, o primeiro produto da empresa, que anos mais tarde se tornaria uma das líderes do setor de alimentação. O nome da Nestlé e o desenho da marca foram inspirados no nome do fundador Henri Nestlé. E no significado da palavra Nestlé, deriva da palavra nest, ninho em inglês. Nestlé sem acento quer dizer abrigar-se, aconchegar-se em inglês. Nestlé também significa pequeno ninho, no dialeto alemão da Suábia, região de origem da família em Nestlé. Vamos falar agora da marca Starbucks. No meu ponto de vista, o melhor café do mundo, é muito gostoso. O nome Starbucks foi inspirado no principal companheiro de Pequod, Starbuck, do livro Mob Dick. Um homem reflexivo, inteligente, já a sereia de Duas Caldas, foi achada quando os fundadores estavam à procura de um logotipo e acabaram por visualizar a xilografia desta criatura náutica, a qual tem origem nórdica, em um livro antigo. Ela simbolizava duplo poder, por carregar duas caudas, além de representar um ser misterioso. Então, gostou do vídeo? Gostou de saber um pouco sobre essas curiosidades, sobre essas marcas incríveis que eu tenho certeza que vocês convivem todos os dias com pelo menos uma delas? Obrigado por terem ficado comigo até aqui e a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!